Vem mulher pra Campo Grande Brota em Campo Grande Vem mulher pra Campo Grande Brota em Campo Grande Cê tem que eu me lembrar de você Só porque estou de não me esquecer Porra na minha marrita tá mal da memória Tu pisou, quis me desmocer Agora a hora que eu tô de pé Mercenário já quer dar uma volta Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode comer e tchau, tchau Eu já quis ganhar teu coração Tu não deu moral Pode comer e tchau, tchau Tua amiga me mandou mensagem Diz que tu abrota aqui na minha base Então brota Então brota Só tá na pistola Então pode vir beber Que eu também tô doidinho pra te comer Então brota Então brota Só tá na pistola Hoje é dia de beber Vamos lembrar a foda que a gente fez Então brota Então brota Só tá na pistola Se hoje você quer me dar então vem pra cá mozão Fica à vontade O cara é a cria da favela É muito que eu quero Pota menina que eu quero que eu vou E a dor de dois elas embora Só pra deixar a cara Já te paga eu quero cortar É só você me ligar Que eu quero que eu vou E então é você me ligar E também eu quero que eu vou Eu quero que eu vou стрganando Taxe de але Onde eu te coloco? Quero ser mais forte, lhe não sei o que isso muito apalha Com sombra da porta doce, coelho e retigo, cara E me vejo a esta carta que nos direitos muito apalha Onde eu te melhoro é tarde, eu entendi, gente Só me virando o fim E com esse refeitos de vitória, me lembra daqui Se você nunca é de cidade, gente Cheio de bairro nas comunidades Já falei que pode chamar suas amigas heróias E os crímenes patrocinar ou esse vale lançar Estou com medo de sacanagem Cheio de bairro nas comunidades Já falei que pode chamar suas amigas heróias E os crímenes patrocinar ou esse vale lançar Estou com medo de sacanagem Brota aqui no baile, escondido O DJ Redar, novinha, tá com o dinheiro do auxílio Ela disse que tem que ser no sigilo Ela vai sentar gostoso por menor que é envolvido Ela vai sentar gostoso por menor que é envolvido Ela vai sentar gostoso por menor que é envolvido Ela vai sentar gostoso por menor que é envolvido Não vou te corretê, amor Mas o DJ é uma foda boa quem é o DJ se envolver O DJ é uma vida louca, o DJ fala que não O DJ fala que sim O DJ é uma foda da favela pra você sentar um pouquinho O DJ é tipo os danos, a sua bola é dura traficante Senta, pros menor da gangue Senta, pros menor da gangue Senta, pros menor da gangue Vem mulher pra campo grande Brota em campo grande Uma luna passou com a amiga De um nóis compondo e caburando o chá Se você quiser, ela se tramou Sobre nóis, comentou Na intenção já Ela só assim É culpado, então vem sentar-se Vem sentar pra mim Vem Vem Se lançar o assinho, tá com o barulho que não vencina pro lugar de novo, vem sentar pra ver um banho Se lançar o assinho, tá com o barulho que não vencina pro lugar de novo, vem sentar pra ver um banho Se lançar o assinho, tá com o barulho que não vencina pro lugar de novo, vem sentar pra ver um banho Fica aí, futebol, cara da putaria O cara que bota a avião no body do meu Olha aí, olha aí, futebol, cara da puta Vem mulher pra campo grande